Ainda se lembram quando à noite nos canais de notícias portugueses havia efetivamente notícias? É que agora todas as noites, de segunda a domingo, há debates sobre futebol. É parecido com uma novela mexicana, está toda a gente aos gritos, há muito drama e tem episódios que nunca mais acabam. Seja o prolongamento, o play-off, o dia seguinte, o livre e direto, o pé em risco, o trio de ataque, ora, qualquer dia esgotam os trocadilhos com as pressões de futebol. Mas isto é tudo nomes de programas de júri e debate? Sim, sim, ali a partir do número 5 há estes programas todos. Eu sugiro um nome, caso precise de mais um, que é Peladinha, que é um nome que podia dar audiências por trazer algumas pessoas ao engano. Bom, uma coisa é certa, seja qual for o programa, começam sempre por prometer que são diferentes dos outros, são mais civilizados, mais hordeiros do que a concorrência, mas acabam sempre todos aos gritos, sempre. Eu nem sei porque é que insistem em convidar juristas ou deputados para estes painéis, se depois portam tão mal ou pior que um taberneiro. Se calhar saia-lhes mais barato e recrutar diretamente às tascas. Eu não sei quem será o campeão nacional nesta época, ainda ninguém sabe, não é? A coisa está arrenhida, mas sei que em todas as épocas, Manuel Serrão é sempre o rei do enervamento. Se esteja calado agora, deixe-me a mim falar, por favor. Manuel, não se sentem comigo. Eu estou a falar, esteja calado. Mas é que ele está a vir. Então esteja calado. Ouça, Rodrigo, mas esse que eu falo de sério. Você também, agora. Não, é que você está. É que você, por isso, me falo de sério. Eu? Sim, esteja calado. Ô Manuel, se alguém disser que o seu clube é de mágica... Esteja calado. Ouça, esteja calado agora. É a minha vez. Eles lutam mesmo pelo microfone. Eu considero que o facto de Manuel Serrão ainda estar vivo, tendo estas crises, todas as segundas à noite, devia ser estudado pela ciência. Vamos lá. Você só faz figura do urso ao teatro de ver isso. Ô Zé Pino, eu não lhe admito. Mas o que é que eu lhe admito? Eu não lhe admito. Você está a mentir. Você está a mentir. Mas é um bom truque que é, tu pregares numa pequena frase e repeti-la até a exaustão. Sim, sim, usam muito essa técnica. O papel dos Sousa Martins desta vida é muito ingrato, não é? Eu acho até que devíamos lançar aqui um movimento solidário com as receitas a reverterem a favor de todos os moderadores de debates de futebol, porque eles vão precisar de fazer terapia depois disto, ou pelo menos muito yoga e meditação. Depois é daqui a bocado. Acaba o tempo e depois não devemos. Nos casos do Porto, nos casos do Benfica, nós discutimos. Em relação ao jogo de suporte, em que ocorre? Mas é o costume o quê? Mas é o costume o quê, Zé Pino? Mas é o costume o quê, caramba? Bolas, esse tempo está confortável no programa. Vai embora, caramba. Isso foi um chicote. Foi assim um bloco de folhas posado com muita força em cima da mesa. É que isto da irritação é uma coisa contagiosa. Uma pessoa irritada é como uma maçã podre num cesto, não é? Contamina o resto da fruta. Eu há dias assistia ao impensável. Um árbitro, neste caso o Duarte Gomes, que comenta nestes programas, e normalmente de forma ponderada e racional, envolveu-se também na discussão. Dás-me licença agora que falo, Rodrigo? Dás-me licença que falo agora? Não faz sentido. Pronto. Deixem-me dizer-te uma coisa, Rodrigo. Primeiro, é a segunda vez que me dizes que eu sou incoerente neste programa e o garante que é a última. E vou-te explicar porquê, Rodrigo. Ui, querem saber o que mais? Não foi a última. E, na verdade, não aconteceu nada, não é? Ele fez estar ameaçador, mas depois o outro continuou a chamar-lhe incoerente e correu tudo bem. Os árbitros têm pouca prática em agredir, não é? Estão mais habituados a ser o alvo da indignação. Se bem que também não percebo a indignação do Duarte Gomes por lhe chamar incoerente. Com tantos anos de arbitragem, já não lhe ter chamado coisas bem piores, não é? Incoerente é o mínimo. Ou, pelo menos, à mãe dele. Eu pronto. É incoerência já tu há nada. Nota-se que andam todos sem agenda, não é? Porque se tivesse em uma, podiam enchê-las de compromissos muito mais interessantes do que estarem aos gritos à segunda-feira à noite a discutir lances de jogos cujo resultado já não vai mudar. Não, deixa-me falar mais devagar então, Rodrigo. Preciso falar mais devagar com o entendimento. Rodrigo, não sei se entendes. Esta é uma tática muito habitual também. É uma forma de chamar ao interlocutor burro uma incência diretamente. E ele, à partida, sendo burro, não irá perceber. As pessoas sugerem ou falar mais alto ou mais devagar, ou fazer um desenho para mostrarem assim que são intelectualmente superiores. Tu saíste aqui com o pastelzinho entalado lá da confeitaria e fizeste o que fazia uns covarde. Foi que foste para as redes sociais tentar de negrir no pessoalmente. Tentar de negrir. E tu és o cartilheiro e tu és o vocalista do Marcos. E tu és o vocalista do Marcos. És a marionete e o vocalista do Marcos. És o vocalista e a marionete. Lá está a decisão exaltiva. A marionete. Mas espera. Eu não... Vocalista Vic. Lá está. Lá está. Já lá vamos. Isto é gente que se exalta muito. Mas como está na televisão, não pode dizer palavrões, não é? E acaba a dizer coisas como o Telmo Correia disse que é Estás aí com o pastelzinho entalado. Que raio de expressão. Vou passar a usar no trânsito. Você está com o pastelzinho entalado. E já Miguel Guedes chamou repetidamente cartilheiro a Telmo Correia. Era isso que estávamos a ouvir. Por sua vez lhe chama vocalista. Mas desde quando é que vocalista é um insulto? Um insulto é, sei lá, tocar pandareta numa tuna ou assim. Melhor só quando acusou Miguel Guedes de consumir marioneta. Sim, aconteceu. Eu relembro que isto era suposto ter sobre futebol. Tu gostas das plantas erradas e por isso perturba-te. E faz para aqui de hoje. Eu não tenho culpa com isso. É muito... Que descontrolo. Isto deve ser o que o Telmo Correia usa no Parlamento quando querem enervar a malta do Bloco de Esquerda. Aí tal, andam a fumar plantas erradas. Não dizem coisa com coisa. Devem ter fumado orégãos. E depois há isto de falarem uns por cima dos outros. Lá está. São dois monólogos em paralelo. Parece que estamos a ouvir duas músicas ao mesmo tempo. E este flagelo atinge todo o tipo de comentadores. Até os ex-futebolistas. Manoel Angelo. Vamos lá. Olha, eu estou a dizer aqui. Comportar-nos como gente adulta. Não, vou-te dizer do Branco Quente. Quem é que começou? Que é o argumento mais adulto que podiam lançar, não é? Foi ele. Foi ele que começou, mãe. Um dia entram os pais destas pessoas para pôr ordem na casa. Puxam-nos por uma orelha. Melhor do que isto, só aquele quem diz é quem é. Isso é a coisa que estes programas todos são. É muito enfatiz, não há dúvida. De tal forma que os pobres moderadores, sempre as mesmas vítimas, têm de se comportar como verdadeiras educadoras de infância. Não fez a questão de romper-me. E agora está armado. Eu disse. O menino não faz aos héteros. O menino. Já está nestes termos na CMTV. Isto é uma data de mal. Tem gravatada. A discutir se foi mão na bola ou bola na mão. Enquanto o senhor pede aos meninos para se portarem bem. É o mais parecido que pode haver com a ATL. Tirando a parte das gravatas. Vocês lavam roupa suja lá fora. Eu não fui outra vez. Eu fui outra vez. E com muito orgulho. Lavam eventuais roupas sujas lá fora, por favor. Eu não vou falar roupa suja. E o que ele disse aqui, para mim, para mim, é zero. Percebes? Ok. Porque ele como homem é zero. A coisa resbala sempre, mas sempre. Para isso o pessoal. É verdade. Nem sei para que é que perdem tempo. Estão ali uma hora e tal a discutir o VAR. Quando na verdade só se querem ofender uns aos outros. Mais valia a chegarem. Mandarem-se todos para um certo sítio e saíam. É o mesmo. Mas comparar a ti como jogador com o Zé Quinto, por exemplo. Não. Mas porquê? Contente? Eu fui capitão do Porto. Ganhei muitos campeonatos. Quantos? Ganhei dois campeonatos. Sim. E tu? Dois. Mas que bem que é isto? A argumentação é sempre elevadíssima. Bom, pelo menos enquanto estão a rir, não andam à chapada. Eu queria propor aqui um exercício para finalizar. É um número arriscado, nunca antes, tentado em rádio nem em televisão, que é duas pessoas a falar sobre futebol, discordando, sem se enervarem. Vamos tentar. Então vá, vou começar eu. Joana, eu acho que não foi penalti. Claro que foi, Ana. Ele toca na perna e não na bola. Ah, eu discordo, mas vou respeitar a tua opinião. Ah, esquece. Isto sem gritos realmente não tem gracinha nenhuma. Não dá, não dá. É impressionante porque são ordenados, não é? Que são pagos por esta conversa. E acho que são elevados. Quanto mais se irrita, mais ganha. No fundo o que lhes pagam é o desgaste mental daquilo que deve sair ali exausto. Devem sair esgotados para ver no Facebook. É só passar por lá porque emitimos em direto o extremamente desagradável. Ever- Obrigado.